Música A neurohipófise, além de secretar o hormônio antidiurético, secreta também outro hormônio peptídico, que é a ocitocina. Suas funções biológicas principais se relacionam com a contração da musculatura lisoterina e das glândulas mamárias, no advento da sucção do mamilo, pelo nenê ou outro filhote de mamífero. Em alguns mamíferos, como coelhos de vários roedores, a ocitocina inicia o trabalho de parto. Mas em outros mamíferos, como em nós, humanos, a ocitocina materna não inicia o trabalho de parto. Muito provavelmente, o início do trabalho de parto se associe, entre outros fatores, à ocitocina fetal. Então, cabe a pergunta aí, para que serve a ocitocina materna nesses últimos casos de mamíferos? Pois bem, a liberação da ocitocina materna contribui para sustentar esse comportamento, para sustentar o trabalho de parto, embora não inicie. E, além das contrações uterinas, a ocitocina está ligada a outro comportamento, como eu falei para vocês, que é um efeito que a gente chama de efeito galactocinético da ocitocina. Ou seja, o que significa essa palavra difícil aí, né? Durante a amamentação, a sucção do mamilo leva ao processo que facilitará a ejeção do leite pela contração da musculatura lisa dos ductos mamários, mas principalmente do miotélio que envolve o alvéolo das mamas, liberando o leite para o nenê ou para o filhote. Nosso objetivo aqui neste vídeo não é explicar pormenorizadamente o parto e a lactação. Isso fica para outro vídeo. Mas, pretendo explicar aqui para vocês como a ocitocina é liberada nesses contextos, né? Do parto e da lactação, induzindo seus efeitos mais gerais nas musculaturas lisas, né? As musculaturas lisas que são os alvos da ocitocina, né? A uterina e a mamária. Muito bem, em relação ao trabalho de parto, temos que dizer que durante um bom tempo de gestação, o útero é simplesmente insensível à ocitocina, né? A ocitocina não exerce qualquer efeito na musculatura do útero. E apenas depois de certo tempo passado de gestação, a sensibilidade da musculatura uterina, a ocitocina, aumenta. Muito provavelmente, esse aumento de sensibilidade a partir de determinado ponto da gestação acontece porque o número de receptores de ocitocina no tecido muscular uterino aumenta, né? Aumenta com o tempo. Chegando ao topo, perto do momento do parto. Nesse sentido, usando as mulheres como exemplo de mamíferos, para a gente ter uma referência temporal em números aí para vocês, Então, nas mulheres, nós temos o quê? Até cerca de 20 semanas, o útero é insensível à ocitocina. Porém, a sensibilidade a ela começa a aumentar a partir desse ponto, desse momento, né? A partir da vigésima semana, aproximadamente. Chegando a cerca de 80 vezes mais sensibilidade, aproximadamente lá na 36ª semana, né? E aumentando ainda, mais um pouco, chegando ao seu topo, né? Ao platô, perto do parto nas semanas subsequentes, né? Então, note que aí a gente está usando como referência as mulheres. Portanto, nós temos esses números aí apresentados. Se a gente pegar outros mamíferos que têm outro tempo de gestação, né? Um elefante é dois anos, mais ou menos, a gente vai ter números diferentes. Mas a lógica básica é a mesma. Claramente, isso que eu acabei de falar para vocês serve para aqueles mamíferos cuja a ocitocina materna não inicia o trabalho de parto, né? Como em nós, humanos. Mas, ainda assim, a ocitocina é importante nessas espécies. Para quê? Para que o trabalho de parto avance, se concretize. Agora, qual é o evento que leva à liberação de ocitocina materna? Pois bem, parece que o estímulo principal para a liberação da ocitocina materna seja um estímulo de natureza mecânica, que é justamente a distensão, a pressão no colo do útero e na região da vagina. Ou seja, conforme o trabalho de parto avance, uma vez iniciado, mais o colo do útero e a região vaginal são distendidas, levando à liberação de ocitocina. A ocitocina na corrente sanguínea vai afetar a musculatura lisa uterina, fazendo com que ela se contraia, né? Ou seja, intensificando a contração uterina, que vai gerar o quê? Mais distensão na região do colo, da cérvix e da vagina, gerando ainda mais liberação de ocitocina. E assim em diante. Veja, olha que interessante. Um evento vai realimentando o outro. Até que, no final das contas, o filhote é expulso do útero, né? O neném nasce. Um claro evento aí mediado por feedback positivo, até que o parto se concretize, né? Essa liberação de ocitocina de modo reflexo, conforme o parto avança, é conhecido como reflexo de Ferguson. Durante o parto, a sinalização para a liberação de ocitocina ocorre aparentemente da seguinte maneira. Quando ocorre a distensão do colo do útero, né? Ou cérvix e da vagina, a estimulação de mecanorreceptores daquela região. O aumento de potenciais de ação na via aferente ligada a esses mecanorreceptores estimula os neurônios produtores de ocitocina presentes nos núcleos paraventriculares e supraóticos do hipotálamo, né? E esses potenciais de ação vão chegar nessa região hipotalâmica via medula e tronco encefálico. O resultado desse processo, então, é o aumento da liberação de ocitocina e sua participação no parto, intensificando a contração uterina, auxiliando a liberação do nenê, o nascimento do nenê, expulsando o filhote do útero. Em relação à lactação e à glândula mamária, também teremos um mecanismo reflexo que leva à liberação de ocitocina, facilitando a liberação do leite. Podemos dizer que a ocitocina tem um efeito galactocinético nas mamas ao produzirem justamente a injeção do leite. Esse reflexo de injeção do leite depende da estimulação de mecanorreceptores presentes nos mamilos, de onde potenciais de ação partem e são transmitidos aferentemente através da medula espinhal e do tronco encefálico ao hipotálamo, estimulando os neurônios produtores de ocitocina. Novamente, teremos um feedback positivo que retroalimenta o processo permitindo o aleitamento, até que este evento de aquisição do leite pelo nenê ou por outro filhote qualquer cesse e outro evento não se inicie. Muito bem, embora menos compreendido, estímulos de outras naturezas, como sons específicos emanados dos filhotes de mamífero, como o choro do nenê, afinal, quem não chora não mama, não é verdade? Meu Deus, que piada horrível, mas tudo bem. Enfim, outros estímulos, como o choro do nenê, também induz a liberação de ocitocina. Possivelmente, isso esteja relacionado a aprendizado por condicionamento, ou seja, o choro passa a ser associado à eminente sucção do mamilo, um processo aprendido de pareamento desses dois eventos, choro e sucção eminente, que resulta na antecipação da resposta secretória de ocitocina. Se você não está familiarizado com o aprendizado por condicionamento paviloviano, deixarei um link na descrição deste vídeo que explica o fenômeno. Além desses efeitos, a ocitocina tem sido estudada em contextos de interação social e de geração de vínculos afetivos. Assim, cabe a pergunta aqui. Seria, de repente, a ocitocina, e, nesse caso, também o ADH, o outro hormônio liberado pela neurohipófise, hormônios dos vínculos, os hormônios do amor, da confiança e de outros fatores necessários para a geração de laços duradouros? Pois bem, em contextos sexuais, parece que os eventos de cópula levam à secreção de ocitocina em fêmeas de mamíferos e o ADH em machos, em regiões centrais do cérebro, que induzem o estabelecimento de laços afetivos seletivos de longo prazo, algo especialmente mais evidente em espécies que tendem à geração de vínculos monogâmicos, como nós, seres humanos, ou outras espécies de mamíferos, como os arganases. Além disso, a presença de ocitocina tem relação com a motivação para o cuidado maternal, o que faz todo sentido, né? Conforme a amamentação e liberação de ocitocina, por exemplo, e o filhote se amamenta, adquire o leite, há também, por conta da liberação de ocitocina, a geração de vínculo entre a fêmea, humana ou não, com o filhote. No caso dos cuidados paternos, isso está mais envolvido com a ação no cérebro do ADH, do hormônio antidiurético. Note, então, aqui, que isso é mais uma característica marcante do contundente dimorfismo sexual nos cérebros de machos e fêmeas, de homens e mulheres. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri